A educação é assunto sério. Sem educação não se vai muito longe, nem o país e nem a sua população. Qualquer investimento faz diferença no resultado final, mas não é só dinheiro que garante a qualidade do ensino. A formação dos professores e as normas que regem o funcionamento do sistema também são muito importantes. Um passo fundamental para o desenvolvimento é garantir um ensino de qualidade, especialmente no ensino médio, que é um dos maiores gargalos do Brasil. As redes estaduais são responsáveis por 8 a cada 10 matrículas nessa etapa da educação. Vamos pegar o exemplo do estado de São Paulo, a maior rede de ensino do país. Dos 3,8 milhões de alunos da rede paulista, 40% são do ensino médio. Apesar de ser o estado mais rico da União, São Paulo não está nada bem nas avaliações de desempenho. Ocupa apenas a 11ª posição na avaliação do ensino de matemática, segundo o Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB. Já no Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, o IDEB, está na 6ª posição, atrás de Rondônia. São os piores resultados desde 2011. Para falar sobre esse e outros assuntos da educação, o Planeta Azul entrevista agora o advogado Décio Lencioni Machado. Acompanhe. Décio Lencioni Machado é advogado e tem pós-graduação em Direito Educacional, a área em que atua desde 1999. Sócio do escritório Lencioni Machado é membro titular do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, há mais de 10 anos. O Conselho preside a Comissão de Legislação e Normas. Décio, o Conselho Estadual de Educação tem 24 membros que devem ser renovados 8 a 8 a cada ano. Nesse ano a renovação foi super atrasada, ainda não foi completada, faltam pelo menos 3 para serem renovados. E ao mesmo tempo o Supremo tomou a decisão de antecipar a matrícula das crianças para março, coisa que se fazia em junho e julho. Isso, julho. Como é que se combinam esses dois fatos? Pelo momento político que nós vivemos, a gente não sabe exatamente quais as razões que motivaram esse atraso nessa composição ou na complementação do Conselho Estadual de Educação. É o governador que renova. Quando são encaminhadas as nomeações à Casa Civil, a competência passa a ser do governador de Estado. O atraso com relação à composição do Conselho causa muitos transtornos para a educação no Estado de São Paulo. E vou dizer por quê. Nós estamos num período de rematrículas. E os alunos, tanto das escolas públicas como privadas, até julho do ano de 2009, para ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, as escolas não sabem como conduzir. Porque uma vez que o Supremo se manifestou com relação a março, e o Conselho Estadual de Educação, sem poder discutir sobre a matéria, impacta negativamente em toda a programação, estrutura e perspectiva das famílias com relação a 2019. Tradicionalmente, nós temos as nomeações e o Conselho se completa na primeira semana de agosto. Às vezes atrasa um pouco, às vezes até em julho, já sabemos quais são as nomeações, mas tradicionalmente ocorre em agosto. Em não ocorrendo, eu acho que o Conselho Estadual de Educação, ele perde um pouco da sua credibilidade, da sua importância, ou até mesmo da forma que é visto, no caso específico, pelo seu governador. Essa falta de definição ou de discussão por parte do Conselho, pela nossa parte, traz um prejuízo para milhares de estudantes em São Paulo. Milhares de estudantes. Um descaso com relação ao Conselho, que é um órgão tão importante para a educação paulista. Como é que funciona o Conselho? Qual é a legislação que o embasa? O Conselho foi criado, é uma legislação de 63, e foi reorganizado em 71. Então, como que funciona o Conselho? O Conselho Estadual de Educação é um órgão deliberativo, normativo e consultivo, dentro do sistema de ensino do Estado de São Paulo, que se manifesta através de pareceres, indicações e deliberações para toda a educação paulista. Então, o Conselho é composto por 24 conselheiros, nomeados pelo senhor governador. O Conselho é dividido em duas câmaras, a Câmara de Educação Superior e a Câmara de Educação Básica. E, além dessas câmaras, existem as comissões permanentes. As comissões permanentes é a comissão de planejamento, que cuida com, por exemplo, convênios que é feito entre o Estado e os municípios para dotação orçamentária, para envio de verba, para reforma, ampliação de escolas, enfim. E a comissão de legislação e normas, que é responsável para assessorar o Conselho como um todo, seja só a presidência ou até as mesmas câmaras, com relação às questões de natureza jurídica. Então, esse órgão que impacta diretamente a educação paulista, que é autonomia com relação às suas decisões, mas eu digo que ele é um órgão ligado diretamente à Secretaria de Educação aqui em São Paulo. E como é que ele é formado? Como é que ele é composto? Ele é composto por 24 conselheiros. Além dos 24 conselheiros, existem a nomeação de cinco conselheiros suplentes, que na ausência, ou na vacância, ou no afastamento de um conselheiro titular, o suplente pode ser convocado para sempre compor e termos os 24 membros ativos disponíveis para as decisões. O que é interessante no conselho também é a possibilidade de todas as decisões serem tomadas em plenário. O que eu quero dizer com isso? Existem as duas câmaras, superior e básica. Essas duas câmaras se reúnem independentemente e isoladamente. Decisões com relação à renovação dos cursos da USP. É a Câmara de Educação Superior que vai tratar sobre esse assunto. O recurso apresentado por um aluno contra a decisão de um colégio que o reprovou ou foi para a diretoria regional é a Câmara de Educação Básica. Independente de decisões algumas serem delegadas às câmaras, essas duas câmaras se juntam no plenário. Para serem aprovadas em plenário, cuja eficácia e eficiência ocorrerão após a homologação por par do seu secretário da Educação. O senhor ministro da Educação que homologa as decisões nos estados é o secretário responsável pela homologação da decisão tomada em plenário. Quais são outras diferenças importantes entre o Conselho Nacional e o Conselho Estadual? O Conselho Nacional da Educação não só responde pelas instituições mantidas pela União, mas todas as instituições de ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada, a competência para legislar sobre essas instituições pertence ao Conselho Nacional da Educação. As decisões tomadas pelo Conselho nós chamamos de diretrizes curriculares. Então são decisões que são seguidas e observadas nacionalmente, Então o Conselho Nacional da Educação, eu costumo dizer que ele adota ou define ou delibera normas gerais. O Conselho Estadual de São Paulo, ele não pode deliberar para menos, mas ele pode adequar com a sua realidade de normas específicas. O Conselho Nacional da Educação, por exemplo, ele pode definir para um curso de especialização qualquer que 360 horas são suficientes para a formação daquele interessado. Ele pode deliberar que para o mesmo curso de especialização, para os interesses do Estado de São Paulo, seja para a contratação, para concurso público, participação digital, enfim, o mínimo exigido são mil horas. Então ele complementa uma deliberação, uma norma adotada pelo Conselho Nacional da Educação, que eu acho que é norma geral e norma específica. As instituições mantidas e criadas pela iniciativa privada e ensino superior pertencem ao Conselho Nacional. Aqui em São Paulo, o Conselho atende todas as instituições mantidas pelo Poder Público Estadual. Então você imagina a nossa responsabilidade, Gambirini, de observar, avaliar, cuidar da USP, Unesp e Unicamp, que são instituições mantidas pelo Poder Público Estadual. Nós temos as instituições que são mantidas pelos municípios. Então quando nós observamos a Universidade de São Caetano do Sul, por exemplo, ela não é do município nem do MEC, ela é do Estado. As instituições de ensino fundamental e médio, também particulares, também pertencem ao sistema de Estado da Educação. Toda essa gama de, como eu chamo de instituições, ligadas ao sistema de ensino de São Paulo. Como é que o Conselho se manifesta? O Conselho tem três maneiras de se manifestar. O Conselho é aberto para o recebimento de demandas de todas as instituições de ensino, como eu disse, vinculadas a sua, de acordo com a sua competência, e também de pessoas físicas ou recursos de aluno ou reclamações de diretorias regionais de ensino. Essas demandas são sorteadas para conselheiros específicos, ou da Câmara de Educação Superior ou da Câmara Básica, dependendo da matéria, da competência. E o conselheiro sorteado é o relator daquela demanda específica. Então, quando o Conselho delibera sobre matéria específica, por exemplo, como serão os cursos de licenciaturas a partir de agora, ou a alfabetização a partir do primeiro ano do ensino fundamental, com seis anos de idade, são deliberações do Conselho Estadual de Educação, cuja formatação, para que todos tenham uma ideia, é no formato de uma legislação, artigo primeiro, artigo segundo, parágrafo único, etc. E o que precede essa deliberação são as indicações, que justamente é a motivação pelo qual o Conselho está deliberando sobre aquele determinado assunto. Quais são as principais deliberações neste momento do Conselho? A deliberação 154 de 2017, porque ela cuida especificamente sobre a formação dos professores. Porque a gente briga contra o analfabetismo puro, contra o analfabetismo funcional, e se nós hoje não tivermos uma estrutura adequada para que o professor possa se desenvolver como tal, e que depois, isso através da deliberação, e que depois ele possa, na prática, ter todas as ferramentas necessárias, nós não temos como combater o analfabetismo. Eu acho que é uma deliberação fundamental, onde nós regramos a carga horária para formar os professores a nível superior, ou seja, seja através do normal superior, da pedagogia ou da licenciatura. Porque hoje, Gamberino, se nós procurarmos as licenciaturas no país, eu arrisco a dizer que são os cursos que têm mais vaga. Então, a gente não acha professores de física, de química, de matemática. As licenciaturas estão vazias. E se nós não focarmos para as licenciaturas e atrairmos esse público de alguma maneira, nós não teremos professores suficientes para compor toda a necessidade que nós temos, seja na rede pública ou na rede privada. Ainda a rede privada tem o pagamento de melhores salários. Isso é sabido. Se nós não nos preocuparmos com a licenciatura, então, com carga horária, com o desenvolvimento da prática pedagógica do professor, do conteúdo que vai ser ministrado, da maneira de se portar em sala de aula, de como você controlar uma sala heterogênea, que hoje, cada vez mais, com ações de envilamento, diferenças de comportamento de crianças, acesso, igualdade de condições, se o professor não tiver uma experiência, um conteúdo suficiente para comandar aquela sala heterogênea, acho que o objetivo que é o binômio famoso, exato, ensino-aprendizagem, ele não vai alcançar nunca. Então, essa autoavaliação é uma obrigação que as instituições têm de manter as suas comissões internas autoavaliativas para que ela forneça ao Conselho Estadual de Educação um relatório obrigatório a cada solicitação do seu recredenciamento para que o Conselho, através do relator nomeado, ele possa não só analisar o pedido específico de recredenciamento, como esse relatório de autoavaliação. E essa deliberação, ela praticamente direciona, ela demonstra como tem que ser feito esse processo de autoavaliação. Com a infraestrutura, com a satisfação docente, com a satisfação discente, administrativa, e sempre focado com docência, ensino, pesquisa, extensão e gestão. Então, esses pilares, eles vão estar demonstrados nesses relatórios autoavaliativos que serão encaminhados ao Conselho Estadual de Educação e aí sim o Conselho vai avaliar aquela instituição como um todo. Hoje o Conselho, ele tem, desde a sua criação, ele tem inúmeras deliberações que afetam a todo o sistema estadual paulista. Qual é a posição do Conselho com relação às metas do Plano Estadual de Educação? O Conselho, ele está preocupado. O Plano Estadual de Educação, que é composto por 21 metas, não é um mundo ideal, mas é um mundo que nós gostaríamos que os nossos filhos, nossos netos enfrentassem ou encontrassem. Porque ele busca universalização da educação, ele busca os alunos de 15 a 17 anos, todos na escola na idade certa, que envolve o ensino médio, a formação e a alfabetização até o ingresso no primeiro ensino fundamental, para que já tenha o início de alfabetização. São metas que estão traçadas, de acordo, inclusive, com o Plano Nacional de Educação, que estão traçadas no Plano Estadual de Educação. Como até mesmo a alocação dos recursos que são destinados à educação em São Paulo, um aumento dos percentuais que decorrem da carga tributária para a educação em São Paulo. A Assembleia aprovou o Plano Estadual há década, como nós tratamos, porque a vigência do Plano Estadual são de 10 anos, em 2016. Quando a discussão em 2014 começou, a ideia era que em 2016 nós já tivéssemos, na idade correta do ensino fundamental, 85% dos estudantes. Só que foi homologado em 2016. As metas do Plano, ele já está atrasado. Não temos condições de atingirmos as metas na década. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas você está falando em 10 anos. 10 anos, Gambini, para a educação é nada. Mas ao mesmo tempo pode ser tudo se você retroagir, se você não fizer a sua lição de casa. Então, o Plano Estadual, eles são metas que interfeririam diretamente na qualidade e no crescimento do país, porque eu não acredito em crescimento e desenvolvimento sem educação. Por mais que pareça um chavão, as pessoas às vezes ignoram essa frase, mas eu acredito muito nela. Nós não temos condições de atingirmos a totalidade das metas. Mas, ao mesmo tempo, eu sou otimista por natureza. Eu não acho que é terra arrasada. Por quê? Nós estamos preocupados com as estratégias que também estão traçadas no Plano Estadual de Educação para atingirmos essas metas. Claro, ninguém está parado. Sabemos disso. Só que a dificuldade é tamanha e as dificuldades são desde a formação, como eu disse, da formação dos professores, das classes heterogêneas, da disparidade que ainda existe da educação pública com a privada. No plano de 10 anos, a situação que nós estamos vivendo atualmente com relação à educação, elas são impossíveis de serem alcançadas. Então, eu acho que, ao longo do tempo, se nós não desistirmos, se nós, muitas vezes, tivermos coragem de rasgarmos alguns manuais já pré-existentes e começarmos tudo de novo, em algumas situações, eu acho que nós, sim, vamos evoluir na educação, mas também, Gaberini, sem esquecermos das nossas diferenças naturais. Porque quando eu escuto poxa vida, mas na Finlândia a educação é maravilhosa. Bom, sem dúvida nenhuma. Agora, como que eu vou comparar o Brasil com a Finlândia, onde aqui nós temos que, geograficamente, uma dificuldade terrível para que nós possamos atingir, inclusive, a educação a todos, e nós estamos somente agora flexibilizando o ensino médio com a base nacional comum curricular, que todos os países já tinham, só o Brasil que não, eu não tenho como comparar. Então, deixa eu colocar o pé no chão, deixa eu analisar a nossa realidade, e eu acho que a gente está avançando devagar, mas a gente está melhorando passo a passo. Qual é a análise que o Conselho faz em relação às avaliações educacionais feitas e os seus resultados? A gente observa que o ensino médio apenas ocorreu um decréscimo de 0,1 ponto percentual, o ensino fundamental melhorou no primeiro ciclo, piorou no segundo, alguns estados melhoraram. Eu acho que a gente já começa com uma dificuldade, que é o número de avaliações que nós temos. Eu sou um defensor das avaliações, eu acho que sem elas nós não temos como observar um desenvolvimento da educação e um respeito à sua qualidade, mas imagine você que hoje nós temos o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, nós temos o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, nós temos a Prova Brasil, nós temos o Enem, nós temos o Enad, nós temos a autoavaliação, a gente tem a Lei dos Sinais. Nós temos uma infinidade de avaliações que eu defendo uma pequena concentração. Eu acho que nós deveríamos ter uma avaliação focada exclusivamente, pontualmente, com regra clara para a Educação Básica e outra para a Educação Superior. Então, hoje, os resultados que recentemente foram divulgados e se referem a 2017, eles trazem ou uma estagnação na maior parte dos resultados, da Educação, melhora de alguns estados, quando se fala em avaliação nacional, como foi, por exemplo, o estado do Ceará, que melhorou muito em toda a sua Educação Básica, ou uma leve piora pontualmente, ou no ensino médio, ou no primeiro ciclo, ou no segundo ciclo. Então, não tem resultados de grandes empates com relação aos resultados da avaliação anterior. Por isso que eu mencionei, não podemos desistir. Então, esta evolução, ela é paliativa. Mas nós temos que nos preocupar se efetivamente as avaliações que existem são suficientes, estão sendo direcionadas de forma correta, até mesmo para percebermos o que mudar. Porque a gente muito escuta falar, a gente escutamos falar durante vários anos, reforma do ensino superior. Agora sim, com a discussão do ensino médio com relação à base comum. Agora, se nós não observarmos a educação infantil, a educação básica, ou o ensino fundamental, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, eu acho difícil nós chegarmos numa qualidade que seja satisfatória no superior e combatermos não a alfabetização, o analfabeto puro. A minha preocupação também é com o funcional, porque ele sabe ler e escrever. Poxa, atingimos nossa meta, está tudo ótimo. Não, não está. Porque quando ele chega nos anos subsequentes, até mesmo no superior, ele lê um texto, mas ele não sabe interpretar. Ele não sabe do que ele está lendo. Então, esse é um analfabeto funcional que, para mim, é uma preocupação gigantesca. Porque, querendo ou não, muitas vezes, acaba sendo mascarado num primeiro momento, porque a pessoa sabe ler e escrever, só que esse ser humano, essa pessoa, ela não se desenvolve. A dificuldade e essa não evolução, ela persiste. Até o ensino superior, quando esta pessoa tem acesso ao ensino superior, e depois para a sua vida, no trabalho, enfim. E quando eu falo em avaliação, no Gamberini, dando dois exemplos extremos, que a USP, ao ser avaliada, esse método de avaliação, seja o mesmo do que qualquer universidade particular. Por quê? Porque, ao ser avaliadas, a USP, provavelmente, se pegarmos a escala de 0 a 5, vai, sei lá, a instituição nota 5. Eu não estou menosprezando a qualidade da USP de maneira nenhuma, que eu reconheço a sua importância, eu sou fã de carteirinha. Mas o público da USP, o público da Unicamp, é diferente do público da maioria das universidades particulares, que recebem este público da educação pública, o aluno menos favorecido, em todos os sentidos, intelectualmente, financeiramente. Então, quando o aluno ingressa nessa universidade particular, e ele entra na instituição nota 1, porque ele fez parte do Enad, por exemplo, que é outra avaliação, ao sair, ele sai nota 3. Guardemos essa informação. O aluno avaliado numa grande instituição que veio de escola particular, famílias que tiveram mais recursos financeiros, mais possibilidades, ele entrou nota 4 e saiu nota 5. Manchete dessa instituição. Instituição espetacular, nota 5, o aluno da... manchete dessa instituição do 1 a 3. Ela tem conceito satisfatório. Meu Deus do céu. Esse aluno que entrou 1 e saiu 3, na minha modestíssima opinião, ele evoluiu, mas muito mais que o de 4 para 5. E a responsabilidade, mais uma vez, sem tirar o mérito dessas grandes instituições, que tem papel fundamental, mas o trabalho feito por essa universidade particular, que fez com que ele progresse de 1 para 3, foi espetacular. E mesmo assim, sofriam penalidades e sanções, até por parte do Ministério da Educação, ou punições que dificultavam ainda mais a sua caminhada nessa luta constante. Então, veja a complexidade da avaliação. E é o que prevalece no nosso país. Queria agradecer ao doutor Décio Lencioni Machado pela bela entrevista que nos deu, uma aula sobre educação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.